e tem um assunto que muda completamente o status quo tem um fator que muda completamente o status quo, que desequilibra a guerra e esse fator é a eleição do Donald Trump então deixa eu dividir com você e por isso que eu vou sempre trazer pra vocês uma cobertura sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos, e vocês não vão ler o que eu vou mostrar aqui pra vocês em lugar nenhum do Brasil, nenhum acho que talvez a Oeste publicasse eu não sei se publicou, mas de um modo geral vocês não vão ver em lugar nenhum no Brasil Bom pessoal, é isso aí meu povo bora pra mais um vídeo mais um react aqui do nosso canal então já deixa aquele like, se ainda não for inscrito dá essa força, dá essa moral aí pra gente, se inscreva, deixa o seu like acione o sino das notificações se você curte esse tipo de conteúdo, é claro né, e comenta aí de onde vocês estão nos assistindo pra gente saber aonde o nosso vídeo nosso react tá chegando, né eu já vi que tem muitas visualizações de fora do país gente, então o brasileiro começou a gostar de política imagina a pessoa nem no Brasil tá está se preocupando né com as pessoas as pessoas que aqui estão que também é o caso do Paulo Figueiredo Constantino Alan dos Santos entre outros né, claro que os caras também pretendem um dia voltar ao país né a nação deles que é triste saber que eles não podem vir aqui né é muito triste né meu Deus do céu vamos lá pra mais um vídeo tá aqui ó uma análise da Economist e da PoliMarket tá aqui ó o Donald Trump saiu uma nova pesquisa não uma pesquisa é uma projeção que a revista The Economist faz a respeito da probabilidade da chance de vitória de cada um dos candidatos pra quem não sabe a The Economist é uma revista de esquerda é uma revista do globalismo uma vez eu falei isso pro Sami Dana no Pânico ele ficou assim Economist de esquerda não é possível eu falei porra The Economist é muito de esquerda The Economist é o assim a leitura do globalismo né e segundo a The Economist hoje o Donald Trump bateu um novo recorde de probabilidade de se tornar o presidente dos Estados Unidos a análise da da The Economist diz que neste momento Donald Trump tem 72% de chance de ser o próximo presidente dos Estados Unidos enquanto o Joe Biden tem 28% de chance de ser o próximo presidente dos Estados Unidos Donald Trump segundo os votos é importante você ver o crescimento toda essa perseguição em 11 de maio o Trump tinha de 55% a 44% de chance em 5 de junho o Trump tinha de 61% a 39% perdão perdão deixa eu ler a notícia direito aqui em 11 de maio o Trump tinha 55% de chance e o Biden tinha 44% ou seja a coisa estava mais ou menos equilibrada em 5 de junho o Trump já era favoritaço 61% a 39% e agora depois da condenação criminal do Trump o Trump está com 72% a 28% a projeção é que o Trump tenha 306 de votos no colégio eleitoral e o Biden de 232 o Polimarket que outra outra projeção também o Donald Trump também está aí perto da sua máxima com 56% de chance de vitória contra 34% do Biden e óbvio eu falo aqui entrem no site do Paulo Figueiredo Show leiam aqui a metodologia isso é uma probabilidade a gente não tem certeza de que isso vai acontecer são feitos vários modelos são feitos modelos para cada um dos colégios eleitorais baseados nas informações e previsões estatísticas e a chance do Trump se tornar presidente segundo a The Economy de 72% e segundo a Polimarket é 56% todas essas notícias gente importante que vocês saibam disso todas essas notícias estão no site do Paulo Figueiredo Show você pode entrar no site do Paulo Figueiredo Show e você vai ler tudo isso absolutamente de graça está aqui a notícia do Daily Wire traduzida está aqui tem artigos fechados para apoiadores mas 90% do conteúdo é aberto a todos absolutamente a todos você pode entrar aqui tem todos os meus últimos vídeos inclusive o Paulo Figueiredo Show que está no ar aqui agora tem as notícias mais importantes um detalhe o site do Paulo Figueiredo Show ele não tem absolutamente nenhum anúncio ele é livre de anúncios fácil de carregar o link que eu quero falar com vocês agora e o assunto envolve envolve o dólar o dólar porque o dólar nesse momento está aqui a 5 e 42 vocês imaginam no caso de uma vitória do Trump e de um fortalecimento da economia americana o que que vai acontecer com o dólar se está 5 e 42 era 4 e 85 quando o Lula sumiu a gente passou aí boa parte do governo Bolsonaro com o dólar na casa dos 5 reais e aqui entre nós eu acho que o Paulo Guedes fazia de propósito uma uma defesa do câmbio para poder para poder favorecer as exportações brasileiras proteger a indústria brasileira eu acho até que fazia mas 5 e 42 a pergunta que fica no ar para mim é a pergunta que vocês devem estar se fazendo nesse momento estou esperando o Bruno Musa entrar conosco aqui a qualquer momento ele está saindo do oeste há um minutinho atrasado mas a pergunta que vocês devem estar se fazendo nesse momento será que aqueles economistas que fizeram o L já se arrependeram será que já bateu um arrependimento horroroso neles porque eu me pergunto essas pessoas que são pagas para fazerem as suas análises o cara é o sujo analista de macroeconomia é que vocês não sabem como esse troço funciona tem uma galera que ganha uma grana para fazer análise de conjuntura aí os caras geram todos os dias para os investidores no mercado os papers dizendo olha isso que deve acontecer com o Brasil a projeção é essa aí você tem até o boletim Fox projeta PIB projeta inflação projeta isso projeta aquilo para dizer o que está acontecendo na economia o que vai acontecer na economia e esses caras majoritariamente acreditaram que o governo Lula ia ser um governo de equilíbrio fiscal que havia um risco mas era um risco baixo todos os Faria Lime os gestores de fundos esses caras todos apoiaram integralmente a eleição do Lula sem nenhum pudor enquanto isso o Brasil está fazendo um déficit trilionário recorde o Lula endividou o Brasil em pouco mais de um ano mais de um trião de reais ele já avisa que tinha prometido déficit de 1% do PIB não cumpriu fez 2,5% depois prometeu no ano seguinte ia ter déficit zero e já falou que não vai ter déficit zero só Deus sabe quanto vai ser o déficit deste ano do governo Lula do segundo ano do governo Lula e esse é exatamente o caminho que nós passamos durante a eleição durante o governo Dilma onde o Brasil foi enfiado na sua pior crise econômica da sua história os números das contas públicas já são equivalentes a uma pandemia para conversar com vocês sobre esse assunto eu estou trazendo ninguém menos do que ele Bruno Musa o homem o Faria Leimer mais querido do Brasil o economista mais austríaco de toda Faria Lima está transitando acho que não sei se pelos estúdios da Oeste ele estava agora na Oeste já falei para o Oeste parar de ficar fazendo programa no meu horário que isso é um absurdo mas estou aqui Bruno Musa não dá para concorrer com você Bruno Musa é um prazer ter você aqui no Paulo Figueiredo Show obrigado por ter aceito aqui o meu convite porque é isso Paulo sempre te falo falamos bastante mas repito aqui sou um grande admirador seu há muito tempo então para mim é uma honra eu estava fazendo programa agora ao vivo estou aqui na Oeste inclusive das duas às quatro saí correndo de lá para entrar na salinha aqui porque faço questão sempre que for chamado de estar aqui é uma honra de verdade obrigado você tem que falar para a pessoa do Oeste que fazer programa na mesma hora que o meu programa é sacanagem está errado né está errado tem 24 horas do dia dá para a gente dividir de todo mundo meu, seu, do Oeste todo mundo eu peguei um horário que eu achei que ninguém queria três horas da tarde era o horário mais ingrato não tinha ninguém quando eu cheguei agora parece que o Constantino está querendo fazer a gente está com uma audiência absolutamente gigantesca tem mais de 18 mil pessoas nos assistindo aqui que é muito bacana mas o Constantino agora está querendo fazer programa no meu programa no meu horário ele me falou eu vou me mudar vou me mudar o pessoal no chat responde aí vocês querem que o Paulo Figueiredo show mude de horário vou mudar vou fazer outro horário Bruno eu queria fazer que você começasse o programa respondendo uma pergunta honesta aqui para a gente qual é o estado real da economia brasileira e eu não quero que você fale aqui para agradar a plateia o povo quer ver o Lula se ferrando eu quero que você me diga se você é um economista responsável competente inteligente eu quero que você me diga qual é o estado real da economia brasileira o quão afundado a gente está ou até que está tudo bem bom vamos lá eu realmente falo o que eu penso senão acho que não teria por que dar a cara as tapas não é minha atividade primária mas eu faço isso hoje produção de conteúdo diário então eu realmente falo aquilo que eu verdadeiramente acredito eu acho que nós ainda estamos longe do poço mas nós estamos caminhando aceleradamente em direção ao abismo isso é produzido através de várias métricas que no meu entender de ver economia a gente vem fazendo principalmente o grande cerne da questão é a produção de déficit recorrentes não apenas déficits primários que não computam ainda os juros da dívida mas déficits nominais que já ultrapassou o pior momento da economia o mais de 1,04 trilhão de dólares nesse momento quando você tem um déficit muito grande você faz com que o governo tenha que cada vez mais se endividar para fechar as suas contas e mesmo se endividando as contas não fecham não estão fechando então quando você vê isso não significa que em um mês dois meses um ano você vai ver uma economia completamente deteriorada mas nós estamos seguindo a risca o manual de uma economia que se destrói por completo por dentro a produção recorrente de déficits gastar mais do que arrecada leva invariavelmente basta estudar um pouco de história econômica de vários países inclusive do Brasil lá atrás que vai levar a um processo de deterioração do valor da sua moeda o processo de desvalorização da moeda aumenta o preço do pãozinho na padaria que representa uma alta expressiva da renda principalmente dos mais pobres então tudo que a gente vê agora aqui quando a esquerda adora colocar e falar assim nossa o mercado é só dos ricos o que acontece no mercado é traduzido nas ruas quando o real perde valor frente ao dólar o preço de todo qualquer bem e serviço que tem qualquer componente importado sobe quando as expectativas inflacionárias ditadas pelo próprio mercado mostram que estão realmente preocupadas como o boletim Fox que vem subindo as projeções de inflação semanas atrás semanas a gente vê que esse reflexo chega às ruas porque o crédito fica mais caro para as empresas o crédito fica mais caro para o próprio governo captar dinheiro e não adianta falar baixa selic não você capta olhando a curva de juros futura e por mais você baixa a selic sem dar as condições fiscais para tal a curva de juros futura sobe drasticamente como a gente tem visto agora ou seja a expectativa da curva futura em 2030 já ultrapassou 12% isso encarece crédito das empresas encarece crédito das pessoas na rua e do próprio governo aumentando ainda o bolo da dívida ou seja isso é um processo de deterioração econômica que se seguirmos acelerando e não há qualquer sinal que a gente vai reverter esse caminho o caminho é justamente o abismo econômico é uma bola de neve né Bruno e com consequências em todos os setores o crédito mais caro para as empresas significa produto mais caro na mesa do trabalhador serviço mais caro significa as empresas menos competitivas no mercado internacional então significa menos emprego significa menos capacidade de empreender as pessoas não conseguem crédito para fazer novos negócios novas colocar suas ideias tirar suas ideias do papel e colocá-las na prática porque o crédito se torna absolutamente inacessível então as consequências fiscais não é que o governo tem dinheiro infinito essa gastança infinita do governo ela tem consequências graves agora a pergunta que eu faço para você o advogado diabo aqui keynesiano é poxa mas quando o governo gasta mais ele não está gastando mais colocando mais dinheiro na economia isso não vai gerar mais emprego isso não vai gerar mais crescimento econômico eu estava vendo um debate hoje cedo eu faço esse mesmo debate público não tão forte quanto aqui mas na Espanha pela relação que eu tenho com o país e lá está mais ou menos seguindo a mesma linha de raciocínio brasileiro eu estava vendo um debate de um político keynesianista versus Juan Ramon Rádio que você deve conhecer é um economista brilhante de lá falando sobre isso então basicamente o que os keynesianistas defendem é que você pode se endividar na sua própria moeda que você jamais vai levar o calote da dívida porque no pior cenário você imprime moeda para pagar a sua dívida só que um porém eles estão deixando de lado uma regra básica da vida não é nem econômica se você tem um aumento da oferta maior do que a correspondente demanda por qualquer ativo o preço dele se deprecia e se você tem um aumento do endividamento você fica mais arriscado portanto você precisa remunerar melhor os seus investidores para que possa atrair capital se não eu vou emprestar para outro país para que eu vou emprestar para o Brasil uma taxa de juros mais baixa se o risco é maior então ele precisa subir a taxa de juros para atrair esse capital se não esse capital vai para outro lugar então aquele cenário keynesianista de faça buracos nas ruas contratamos as pessoas e aí essa pessoa vai ter renda legal no curto prazo sim só que a gente vai continuar vivendo a cada 10 anos em crises severas se não me engano foi na entrevista que o Marcos Lisboa deu há pouco tempo no Brasil Journal falando que a média desde os anos 80 ou 90 a média dos países emergentes passaram por 5, 6 crises o Brasil passou por 14 ou seja a gente continua levando essa ideia keynesianista de que você pode fazer o buraco na rua para contratar pessoas através do endividamento público repito no curto prazo você contrata essa pessoa leva renda para casa o custo do endividamento público para essa mesma pessoa que foi contratada para tapar o buraco mais cedo ou mais tarde essa pessoa como tem menor qualificação pagará mais caro o preço de bens e serviços na rua porque o custo da taxa de juros de um governo endividado chega na ponta final principalmente para os mais pobres ou seja mas Bruno é importante às vezes a gente colocar as coisas na linha do tempo me parece que o plano do PT desde o início eles não acho que ninguém não saiba disso mais hoje eu acho que não acho que ninguém não saiba mais disso mas eles pensam em ciclos eleitorais em tomada do poder que é diferente como o Zé Dirceu ensinou de ganhar as eleições certo então me parece que a aposta era vamos seguir neste ciclo keynesiano em busca de um crescimento econômico de curto prazo esse crescimento então em outras palavras vamos gastar para caramba nos primeiros 2, 3 anos a economia vai começar a crescer com a economia crescendo o orçamento dá uma equilibrada no curto prazo pelo menos a questão do déficit reduz a gente vai dizer que o Brasil está equilibrado que as contas fiscais estão equilibradas e a partir daí a gente vai dominando o poder de tal forma que quando a conta chegar a gente já se reelegeu quatro mandatos que foi exatamente o que aconteceu com a Dilma o governo as pessoas ah o governo o primeiro governo foi muito equilibrado fiscalmente não houve não houve equilíbrio fiscal nenhum houve um aumento gigantesco da arrecadação claro por conta das comodidades chinesas do boom demográfico etc a gente pode discutir aqui as razões mas o governo duplicou o seu gasto em seis anos duplicou o gasto em seis anos se eu não me engano o número é esse faz tempo que eu não olho então a minha pergunta só que agora parece que não está dando muito certo Bruno essa que é a minha questão porque a gente não está vendo um grande crescimento é um grande crescimento econômico brasileiro a gente está vendo uma inflação onde eu estou vendo acompanho eu não compro produtos do Brasil eu não sei quanto é que está o quilo do feijão exceto por vídeos que eu vejo no Instagram das pessoas absolutamente chocadas com coisas que tiveram 100% de aumento desde que o Lula chegou outras 50% de aumento é isso mesmo bom pessoal é isso aí meu povo rapaz eles estão apostando na mesma coisa no raio cair no mesmo lugar duas vezes só que eu acho que não vai cair dessa vez as pessoas o povo o congresso todo mundo vai perceber antes porque hoje a gente tem muita informação e isso está deixando esses caras muito irados porque gente é coisa de tri não é coisa de bilhões não é coisa de milhões é coisa de tri porque é muita gente envolvida entendeu e aí muito rabo preso muito ah você está falando coisa você tem que não eu estou pegando o que aconteceu no passado só a gente pegar o que aconteceu na Lava Jato quantas pessoas envolvidas quantas pessoas no rabo preso quantos laranja é muita gente de rabo preso gente é muita coisa que pode acontecer aí é muito é tri é coisa de tri você vê foi devolvido alguns bi aí né da 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 vasajato que eles falam que não existiu eles querem falar agora que que não existiu que aquele duto caindo aquelas notas de dinheiro de dólares sendo lavado né famosa lavagem do dinheiro ali eles querem colocar na mente da gente que aquilo ali foi mentira né olha aí o Toffoli aí anulando altas paradas aí anulando bastante coisa aí de bastante gente e aí por que que estão anulando é porque se acontecer de novo olha peraí aquela vez lá ó fizeram tudo errado dessa vez vamos ver vamos fazer de jeito diferente vamos analisar bem se realmente o dinheiro sumiu né as coisas desapareceu só que aí tem que analisar pra ver se realmente aconteceu gente eu vou posso pesquisar aqui aquelas malas de dinheiro lá rapidinho né rapidamente malas de dinheiro do do da vaza jato vou pesquisar no meu note aqui malas de dinheiro dinheiro da lava já vamos ver se aparece aqui deixa eu ver aqui tá aqui ó tá ó vou pesquisar no pc aqui agora que é pra vocês verem ó malas ué aí tô clicando no notebook aqui malas de dinheiro da lava pegada ó lá ó eles querem falar pra gente que isso aqui não existiu ó é coisa da nossa cabeça olha tanto que isso gente que que é isso gente eu não lembrava dessa imagem que era tanta né eu lembrava que era bastante mas não desse tanto aqui isso aqui é o que foi encontrado né isso aqui é o que conseguiu ser limpo né é o que conseguiu ser lavado os caras conseguir pegar a espécie isso foi lavado olha o tanto eles querem colocar na mente da gente que foi uma mentira como que foi uma mentira se tá aqui gente tá aqui o negócio tá aqui ó G1 né é é o país é o país mano é o país olha uau é Alvorada Dias Terra Proprietário Veja tem vídeo aqui no Youtube Veja de novo Poder 360 tá tudo aqui gente tudo aqui né isso isso é partes olha quem tá a fotinha de quem tá aparecendo aqui olha a fotinha dele aqui ó fotinha dele olha aí o garoto né olha o garoto aí né o cara quer fazer que a gente acredite que isso aí nunca existiu que nós estamos viajando que é tudo coisa da nossa cabeça então o que eles estão tentando explicar aí é que a tentativa dos caras é pra fazer o mesmo gente o mesmo fazer o estrago maior tipo assim eu tenho uma estratégia deu certo eu vou mudar essa estratégia eu posso fazer o certo era fazer a mesma coisa mas só que diferente né um jeito diferente não é os caras estão tentando usar a mesma estratégia estão querendo fazer a mesma coisa usando a mesma estratégia tanto é que trouxeram todo mundo de volta todo mundo de volta para a famosa cena já dizia o Alckmin né o Barbudinho quer voltar a cena pra fazer tudo de novo e o Barbudinho já tá com batendo as botas né pela idade né pra que querer tanto papel assim pra que prejudicar tanto o povo brasileiro assim o cara faz um discurso né em redes de televisão que é completamente contrário das ações dele ele faz um discurso que não bate com as ações dele isso aí deixa a gente mais nervoso né gente poxa é óbvio que o o bandido ele nunca vai falar o que que ele vai fazer ele nunca fala que ele é bandido você já viu algum bandido falar não foi eu foi eu que fiz o cara berra até a última falando que ele é inocente porque ele é orientado a falar isso né eita cara orientado por quem por pessoa pessoas da lei né o mundo é sinistro bom pessoal vou ficando por aqui não saia sem amassar o dedão no like se ainda não for inscrito se inscreva no canal não esqueça de deixar também o seu comentário a sua opinião é muito importante para nós tchau 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 tchau